Salve, Jorge! Hoje, dia 23 de abril, é dia dele, hein? Celebrar o Santo Guerreiro. Aqui em Salvador, homenagens ocorrem neste momento na igreja dedicada a ele, no Jardim Cruzeiro. Vamos pra lá, então, ao vivo com a querida repórter Lorena Dias, brilhando com beleza e talento no telão do Bom Dia Bahia. Muito bom dia, Lorena! Bom dia, Casemiro! Bom dia a todos aqui na paróquia da Vila Rui Barbosa, né? A movimentação vai ser grande, vai ter programação o dia todo. E pra falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Padre Clóvis, que daqui a pouquinho vai presidir a missa das 8 horas. Mas hoje é um dia todo dedicado a ele, a São Jorge. Conta pra gente um pouquinho da programação que vai ter, Padre. A programação deste dia de São Jorge já começou desde as 5 da manhã, com a Alvorada, continua daqui a pouco, às 8 horas, com a celebração da primeira missa, depois, às 13 horas, a segunda missa, às 16 horas, a procissão, saindo do Largo de Roma até aqui, a igreja de São Jorge. E, finalmente, às 19 horas, a missa solene, finalizando esse dia festivo em homenagem a São Jorge. Missa essa que será presidida pelo bispo auxiliar da nossa arquidiocese, Dom Dorival. Qual é a principal mensagem que São Jorge passa e que reúne tantas pessoas aqui? A gente está vendo aqui a comunidade reunida, todo mundo fazendo sua parte, trazendo um pouco também da sua decoração, ajudando, contribuindo. Qual é a mensagem de São Jorge? Eu creio que a mensagem que eu possa passar agora, atendendo a sua pergunta, é de que São Jorge, ele foi um fenômeno na época dele e continua sendo um verdadeiro fenômeno até hoje, fenômeno de fé, de esperança, de amor. E, por isso, ele continua a reunir tantos, tantos devotos pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Ok. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Vou deixar ele se preparar para a missa das 8 horas. Muito obrigado, padre. E é isso. Mostrar um pouquinho a movimentação aqui para você, Casemiro. O pessoal está aqui já organizado, pronto para receber o pessoal, todos os fiéis. Daqui a pouco, como o padre disse, tem missa. E aqui fora, vem mostrar aqui, Rai, para o pessoal ver a movimentação. Olha só, tem muita gente aproveitando para vender aqueles materiais em homenagem a São Jorge. São diversas lembrancinhas, desde camisas, fitinhas. E tem também o sincretismo religioso presente, né? Me conte o que é que São Jorge simboliza para as religiões de matriz africana. São Jorge, um bom dia para todos. Simboliza, 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 simboliza. Oxóssi. Oxóssi no Queto e Oxóssi no Angola. Perfeito. Muito obrigada. Pois é, a gente mostrando aqui, mais tarde vai ter muito movimentação aqui na Vila Rui Barbosa. Fica o convite aí para os devotos de São Jorge, espalhados por Salvador. É com você aí do estúdio. Muito obrigado, Lorena. Dia de fé, dia de homenagem a esse santo tão querido em todo o Brasil, que é São Jorge, sincreticamente é Oxóssi, o capitão do mato.